Olá, boa noite a todos e todas e todes. Meu nome é Tetsuya Maruyama, eu sou cineasta, artista. Essa oficina se chama Revelação Ecoprocesso com Filme de Cinema no Banheiro. Eu vou gravar hoje e ao longo de alguns dias, porque eu vou gravar em fragmentos, e vou compartilhar com vocês algumas dicas para revelar filme de cinema em casa, especificamente no banheiro, sem ter necessidade de laboratório profissional, a ideia é fazer, revelar e criar dentro do ambiente doméstico. Antes de começar, eu quero agradecer muito à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro por essa oportunidade, e é uma imensa alegria compartilhar essa oficina com vocês. Então, nesse fragmento, eu vou falar sobre diferentes formatos de filme de cinema. Por exemplo, quando a gente pensa em cinema, em sala de cinema, por exemplo, geralmente é 35mm que é projetado na sala de cinema comercial, ou Cinemateca do Man, no caso do Rio de Janeiro. Às vezes, na sala de cinema, projetam filme de 16mm, que é um formato um pouco menor, quase metade, 35mm, dividido por 2 seria 16mm e pouco, 17mm e pouco, na verdade. E 16mm é essa largura, não sei se dá para ver. Então, 35mm seria quase dobro desse tamanho. E tem outro formato também, que eu vou falar a partir de Super 8, né? Que tem essa câmera aqui. E essa aqui é câmera de 8mm. Cada um fala de maneira diferente, por exemplo, tem gente que fala de 8mm, 8mm regular, W8, que é esse formato aqui. E, na verdade, 8mm tem a mesma espessura, largura, que 16mm. Aqui é 16mm, esse aqui é 8mm. E qual a diferença entre esses dois? 8mm, tem perfurações nos dois lados do fio. Aqui tem uma ponta transparente, para passar no projetor. Aí, depois, tem um filme. Esse aqui é preto. Não sei se dá para ver. Uma imagem aqui. Mas, dá para ver que tem perfurações nos dois lados, né? É isso por quê? Porque a câmera de 8mm, você filma um lado primeiro, e aí depois você, quando você terminar de filmar tudo, né? aqui começa o filme, aí depois você avança aqui embaixo, o filme avança assim, começa aqui, e passa no... nessa parte aqui, que recebe imagem da lente, né? Aí depois, recebe nessa parte de baixo. E aí, quando você acaba, você tira daqui, e bota em cima de novo, mas, vira no outro lado, para conseguir filmar é no outro lado do filme. Porque aqui tem... tem dois lados. E aí, você... Primeiro, você filma nesse lado, de direito, aí depois você filma no lado esquerdo. Só que... é... Depois de filmar um lado, você vira. E aí, a imagem fica de cabeça para baixo. Mas... é... depois você corta no meio, para ficar... é... largura de 8mm. Por isso, a gente chama de 8mm, né? Mas, na verdade, é... largura é 16mm. 16mm... é... largura é igual, né? 16mm mesmo. Mas, perfuração tem um lado só. É filme antigo, acho que é da época... se não me engano, é da época dos 50... acho que até 60. Tinha filme de 16mm com perfurações em dois lados. Mas agora não tem mais. E aí, aqui... você filma... na superfície inteira. Por exemplo, aqui tem... um frameson, né? Ao longo dessa... dessa largura. No caso de... 8mm regular, tem... dois quadrados... nessa... nessa largura. aqui é a câmera de 6mm... que você carrega... da mesma maneira... né? Aqui você... coloca filme... aí recebe a imagem aqui... e vai pra baixo... e aí... quando você acaba... você já tira... pra revelar. É diferente do caso de... 8mm regular. Depois de terminar... a primeira... filmagem... é... você tira e vira... pra filmar... no outro lado. Mas aqui... quando você... chega em baixo... você já tira e revelar. e também vou falar... sobre... super 8... que é... em um formato... menor, né? do cinema. E... essa aqui... é muito mais fácil... de carregar. Por exemplo... essa câmera de... 8mm regular... você tem que... é... carregar num... carreteu... carregar filme... num carreteu... no escuro. E aí... você tem que... colocar aqui... dentro do... da câmera. E aí tem que... pra fazer isso... você tem que... treinar um pouco, né? Para... poder carregar direitinho... pra filme... não... não ficar preso... dentro da câmera. Aí uma vez... eu filmei com... com... S16 aqui... um bolex... e aí filme... ficou preso... dentro da câmera. E aí... no avanço o filme... e eu não sabia... se tava indo... ou não. Quando eu cheguei em casa... e abri a câmera... e tava tudo preso... tava tudo... dobrado, né? E aí... não deu pra... aproveitar esse filme. aqui... então... é... essa... é... câmera de... 8mm... e... 16mm... você tem que saber carregar. Aí... isso... precisa de um pouco de... de treino. e diferente... desses dois... formatos... é... câmera de super 8... muito mais fácil de carregar. Porque já vem... em... em cartucho assim... é... por exemplo... esse cartucho é interessante... porque... é cartucho russo... recarregável... então... você... abre assim... e... você consegue recarregar... então... você... é... aproveita... né... o cartucho... tipo... reutilizável... porque... esse cartucho de... Kodak... esse aqui é... 3X... né... reversível... e preto branco... não dá pra... é... recarregar... quer dizer... tem gente que... corta e... carrega de novo... mas... é... precisa de mais... né... conhecimento e... experiência... é... e esse aqui é interessante... porque... dá pra recarregar filme... e aí... reutilizar... e... esse filme... de Super 8... de... 3X... e... colorido... negativo... é... hoje em dia... dá pra comprar no Brasil... tem... uma distribuidora em São Paulo... é... vou colocar link aqui... na descrição... todos os... links úteis... sobre... filme de cinema... revelação... eu vou colocar todo no... na descrição... aqui embaixo... e filme de Super 8... vem assim... né... quando você compra... filme... é... novo... vem na caixinha... e aí... quando você abre... dentro... tem uma... um papel... prateado... pra... não passar luz... e aí... vem cartucho assim... esse cartucho eu já filmei... então... não tem nada dentro... e... filme... deve tá aqui dentro... dá pra ver... e tem vários outros formatos... por exemplo... esse aqui é filme... vencido... Kodachrome... não... Hektachrome... 160... que era da época de... 70... né... 80... esse filme... é 1982... e tem outro filme colorido também... é... Kodachrome... 40... essa aqui também... venceu... em 1988... e... esses filmes... vencidos... é... dá pra aproveitar... também... eu já filmei... é... nesses filmes... só que... ISO... fica muito mais baixo... do que... o que tá escrito... então... ISO 40... mas na real... já tem... mais que... 30 anos... né... então... ISO deveria ser... sei lá... 10... muito mais baixo... então... você precisa de muito mais luz... do que... é... que deveria... mas... ainda existe... vários filmes... vencidos aqui no Brasil... e... dá pra comprar... ou... falar com alguém... que... não usa mais... aí eles... dão... de boa... né... porque ninguém usa mais... então tem... esses três formatos... principalmente... além de... 35mm... 70mm... tem... 9.5mm... de paté... é... que tem... perfuração... no meio... né... diferentes... formatos... que tem... perfuração... ao lado... e tem... vários outros... formatos... inventados... ao longo... dos anos... assim... mas... os... formatos... principais... são... essas... três... e... 35mm... e tem... uma outra... câmera... também... que eu construí... com... caixa de fósforo... que eu vou dar... uma oficina... no festival... dobra... cinema experimental... lá na Cinemateca... que vai acontecer... em... dia... 22... a... 24... de setembro... e vou dar... oficina... de construção... de câmeras... de pinhole... de câmeras... estenopeicas... com... caixa de fósforo... em... de 6mm... que é... como a gente... construiu... com... caixa de fósforo... a gente consegue... é... utilizar... formato... que a gente queira... aqui... por exemplo... dentro... tem filme... de 16mm... essa cartucho... bobina... de 35mm... de fotografia... e eu... carreguei... com... filme de 16mm... e aí... você consegue... fotografar... é... abrindo... a fita... né... fita isolante... você recebe a imagem... e... você... avança aqui... aí... vai fotografando... frame por frame... a câmera... é... apenas... uma ferramenta... para... registrar a imagem... então... você até consegue... construir uma câmera... e... tem... imagem... que... que... eu registrei aqui... com câmera de pin-road... não sei se dá pra ver... depois eu vou... colocar... um vídeo... é... aqui tem alguma imagem... não sei se dá pra ver... aqui... é... eu não vou falar muito... sobre... câmeras... porque... essa oficina é mais sobre... é... revelação... é... mesmo... então... sobre câmeras... eu não vou falar muito... mas eu vou... tentar colocar links... para vocês... aprenderem... é... tirarem dúvidas... ah... eu vou... responder as dúvidas também... se vocês... tiverem algumas dúvidas... é... coloquem na... na... caixa de... bate-papo... perguntas... aqui... esse lado... não sei... aí... eu vou... ao longo da... da estreia do vídeo... eu vou... respondendo as perguntas... tá bom? beleza? esses três formatos diferentes... é... para essa oficina... eu vou usar... D6mm... é... com essa câmera... né... câmera de D6mm... eu vou filmar com essa câmera... é... e esse... essa caixa aqui... contém... é... um rolo de... é... 30 metros... esse aqui é... o... print film... né... print film colorido... print film... é... para fazer... cópia... então... não é... exatamente... para filmar... com a câmera... mas... é muito mais barato... do que... por exemplo... Kodak... é... Vision... ou... 3X... né... que é reversível... que seria... por... mais ou menos... 50 dólares... uma coisa assim... nessa faixa... mas... esse... print film... é... que é preto e branco... eu paguei... mais ou menos... 20 dólares... então... metade do preço... e muito mais econômico... para... artistas... independente... e... há... alguns anos... eu comprei uma lata... grande... de print film... da... da outra marca... é... Orvo... né... e essa aqui... veio... é... 4.000p... na verdade... tem... dois rolos... de 2.000p... então... seria... 4.000p... em total... é... então... mais ou menos... 1220 metros... de filme... 36mm... e essa aqui... eu paguei... mais ou menos... é... 300 euros... 400 euros... mas... seria... muito mais econômico... é... do que... comprar... filmes... em... em... pequenos lotes... né... assim... esse filme... para... print film... é... seria... muito mais barato... porque... não é feito... para... é... usar com a câmera... porque tem ISO... muito mais baixa... por exemplo... esse filme... tem ISO 6... e... esse outro filme... print film colorido... que é outro... é... print film... preto branco... e dá para... revelar... é... tanto... negativo... quanto positivo... e... eu filmei... com... bastante luz... e... é... só que... é... você... revela... com... processo... processo... ECP... 2D... mas... é... é... eu revelei... com... é... outro processo... que é... ECN2... e aí... a imagem fica meio... azulada... mas... ficou lindo... eu vou... colocar... algumas imagens... com... esse filme... então... aqui... como é negativo... é... a imagem está meio... laranjada... né... mas... quando você é... positiva... essa imagem... aí... fica meio... azulada... e também... eu vou colocar... todos os links... de lugares legais... para... qualquer coisa... sobre... filmes... câmeras... revelação... na descrição... aqui embaixo... então... vocês podem conferir aqui... e... qualquer pergunta... dúvida... é... pode mandar... direct... na... na... página do Megalab... no Instagram... é... que eu vou colocar... aqui embaixo também... aí... eu vou responder... tá bom? e... esse filme de... oito regular... eu revelei com... um café non... que é... é... métodos mais... comuns... né... de... revelação... é... ecológica... imagem ficou linda... também... eu vou colocar... aqui no... no vídeo... agora... vamos falar... dos... produtos... né... orgânicos... produtos... naturais... entre aspas... que a gente vai usar... para revelar filme... é... aqui tem... três... ingredientes... principais... para... fazer um... revelador de filme... que é... na verdade... revelação... tem vários... processos... né... tem... revelador... branqueador... e... fixador... interruptor... tem vários... químicos... é... como a gente vai... filmar... em 16mm... print... filme... a gente pode revelar como negativo... ou... como... positivo... mas... como a gente vai... é... revelar no processo... é... ecológico... digamos... é... menos... tóxico... né... é... a gente vai usar esses... é... a gente tem esses três ingredientes principais... para fazer café no... eu vou falar... de outros ingredientes... é... também... para fazer um outro tipo de revelador... mas... primeiro eu vou falar do café no... café no... é... um... ecoprocesso... acho que é mais comum... do mundo... para... revelação de imagem... revelação fotográfica... que leva... é... carbonato de sódio... aqui na verdade é... bicarbonato de sódio... é... é... vou falar como fazer... carbonato de sódio... a partir de... bicarbonato de sódio... é... muito fácil... e aqui tem... vitamina C... que eu comprei... no mercado livre... eu acho... e aqui... é... um café... instantâneo... né... café solúvel... que você acha no mercado... qualquer... e esse... bicarbonato de sódio... também... você consegue achar... numa loja de... é... tempero... que geralmente... pessoas usam... para limpeza... e esse bicarbonato... é... você consegue... transformar em... carbonato de sódio... que... tem menos umidade... né... porque aqui... tem mais umidade... H2O... do que... carbonato de sódio... e aí... na hora de criar... revelador... essa... umidade... muda... é... quantidade... de... terço ingrediente... que você usa... dentro do revelador... então... a gente... prepara... carbonato de sódio... para... usar na quantidade... que a gente quer... é... tem gente que usa... bicarbonato de sódio... direito... sem... preparar... mas... eu prefiro fazer... com... carbonato de sódio... para ter consistência... porque você já sabe... medidas de... né... ingredientes... então... eu já sei... quantos gramas... que eu vou usar... para fazer... revelador... então... eu sempre... preparo... é... carbonato de sódio... para... é... usar no revelador... mas... esses são três... ingredientes principais... é... carbonato de sódio... vitamina C... e... café... é... entre... vários... reveladores naturais... existem... é... reveladores... mais... experimentais... né... por exemplo... essa aqui... que eu vou... vou testar... é... leva... casca de... tangerina... é... cinza de carvão... carvão para o churrasco... né... uma folha de... boldo... hum... que delícia... eu amo chá de boldo... então... esses três ingredientes... na verdade... essa aqui... eu... triturei para fazer... pó... de... tangerina... casca de tangerina... não é tangerina em si... mas... casca de tangerina... que tem... muita vitamina C... por isso... eu... deixei para secar... depois... é... triturei... para... fazer pó... e essa aqui... é... cinza... né... cinza de carvão... e... aqui... é... boldo... e... esses três ingredientes... são praticamente... é... iguais... aos esses... por exemplo... vitamina C... é... substituído... por... é... por... de casca de tangerina... e... bicarbonato... carbonato de sódio... é substituído... por... é... cinza de carvão... e... café... é substituído... por... folha de boldo... é... por que funciona... esse revelador? eu sei que funciona... então... isso que importa pra gente... vocês... que... estão... curiosos... por exemplo... é... tem um... carver... é... chamado Curioso Lab... lá no México... com um cara... que se chama... Andrés... é... ele é do Uruguai... mas ele mora no México... e ele tem muito conteúdo... no YouTube... e ele oferece oficina... sobre... eco-revelação... também... e... ele explica... todos esses... processos mais... radicais... né... que utiliza... é... é... produtos... já produzidos... por exemplo... esses são... é... praticamente lixos... né... lixos... orgânicos... que a gente pode aproveitar... para revelar... é... o filme... e... nessa oficina... dele... é... a gente fez... o... revelador... só com... é... vitamina C... e... e... funciona... né... só que a imagem... não fica tão nítida... quanto... outro revelador... industrial... por exemplo... 10, 19... 10, 76... é... mas... é incrível... entender... como... funciona... essa química... de fotografia... né... nessa oficina... a gente vai... explorar... explorar mais... com... esses ingredientes... então... aqui eu vou... mostrar para vocês... como fazer... é... carbonato de sódio... a partir... de... bicarbonato de sódio... então... esse... aqui já tem... carbonato de sódio... eu tenho bastante... então... não vou fazer... de bicarbonato de sódio... mas... imagina... como se fosse... essa aqui... que estou colocando... é... bicarbonato de sódio... então... você vai... colocar na travessa... né... para esquentar no forno... porque a gente vai usar forno... então... tem que... tem que colocar numa travessa... para colocar dentro do... do forno... é... porque praticamente... a gente vai tirar a umidade... do bicarbonato de sódio... então... tem que colocar numa travessa... para colocar dentro do forno... e cuidado também... porque... quando você... né... esquenta... é... bicarbonato de sódio... tem... cheiro muito forte... então... melhor deixar a janela aberta... e... usa a máscara... de repente... porque... não é muito legal... cheirar direito... o... o... é... quente... aí... você... mexer... esse forno... aí... coloca... o forno... e... deixar... mais ou menos... uma hora... para secar... né... para tirar... completamente... a umidade... do bicarbonato de sódio... aí... a gente espera... mais ou menos... uma hora... então... aqui... depois de uma hora... é... virou... bicarbonato de sódio... e dá para ver a diferença... porque aqui... tá... muito mais... seco... é... do que... bicarbonato de sódio... não sei se dá para ver aqui... na... na imagem... né... mas... aqui tem bolinhas maiores... assim... com umidade... e aqui tem muito... muito menos... e dá para perceber... quando... fica pronto... é só isso... aí você vai... guardar... né... esse... esse... carbonato de sódio... num pote assim... para... proteger... e aí... está pronto para usar... então... galera... agora eu vou falar... sobre... fixador... é... eu vou usar coisas que temos... na cozinha... né... é... primeiro eu vou... pegar sal... sal comum... que você acha no supermercado... e... um arroz... de preferência... arroz japonês... que solta mais... água... né... que retém mais água... e... uma panela também... para esquentar água... então... a quantidade... é... em relação... é... entre sal e água... é... é... a quantidade de água... é... um litro... é... para a gente ter... um litro de fixador... acho que... para fazer teste... um litro... é... uma boa quantidade... mas... se quiser fazer mais... pode... multiplicar... é... em relação... a... quantidade... do sal... por exemplo... se quiser fazer dois litros... de fixador... você pode... dobrar... a quantidade de sal... então... aqui... aqui tem... é... um litro de água... e... eu vou botar... é... 300 gramas... de sal... então... quase... 30%... é... do líquido... do fixador... não vai ser... sal... é... isso é uma... uma quantidade... recomendada... né... mas... é... na prática... não vai... é... não vai... dissolver... a... 300 gramas... de sal... dentro de um litro... de água... então... eu vou fazer... de olho... mais ou menos... a quantidade... é... aqui... tem... 1 kg... mas... já tá com... menos de 1 kg... né... mais ou menos... hum... sei lá... 700 gramas... então... mais ou menos... metade... seria... 350 gramas de sal... aí... posso fazer... tipo... um pouco menos... de... metade... desse pacote... aí... o que eu faço... é... primeiro... desquentar... água... aí... depois... colocar... sal... aí... a gente... coloca... pra... né... pra... ficar... pronta... mais rápido... aí... esperar... pra ferver... por que... sal... funciona... como um fixador... então... eu não sei... assim... eu não sou... cientista... então... não sei... assim... explicar... muito bem... mas... é... o objetivo de fixador... é... tirar... o... prata... da... emulsão fotográfica... que não... se vê a luz... então... você vai ver... com um fixador... comum... de... Kodak... ou... e... quando você... fixa... o filme... é... a imagem... fica mais... clara... né... a... você vai ver... a diferença... é... quando termina... fixação... por exemplo... antes de fixar... o filme... ainda tá meio escuro... assim... aí... quando você termina... é... fixação... o filme... fica mais... transparente... mas... isso tudo... você vai... conseguir aprender... tem um monte de... material online... sobre... como funciona a revelação... né... é... mesmo que... nessa oficina... a gente tá fazendo... revelação... é... ecológica... com... plantas... de café... né... uma maneira... alternativa... para não... deixar muito... é... lixo industrial... no caso de... revelador... é... industrial... como Kodak... Rio Foge... é... tem muito... químico... que... contamina... meio ambiente... então... eu não tô dizendo que... esse... revelador... é totalmente... no tóxico... porque... tóxico... é uma... outra... questão... é... tóxico... por exemplo... aqui... eu tô fazendo... fixador... com... 300 gramas... de sal... se você tomar... esse... fixador... você vai ter uma... consequência... né... então... eu não tô dizendo que... essas... receitas... são... é... totalmente... no tóxico... claro que vai... deixar... é... é... traços... né... vai deixar... deixar consequência... no meio ambiente... mas... essa... essa maneira que a gente tá fazendo... deixa menos impacto... ao... nosso meio ambiente... tempo de fixação... é... esse... esse fixador... demora muito mais tempo... do que fixador normal... por exemplo... fixador comum... é... pode fixar em um minuto... é... no caso de print-filme... né... que a gente vai usar... mas... esse fixador... pode demorar... a noite inteira... por exemplo... ou... geralmente eu deixo... umas... três horas... o máximo... né... e... a temperatura do... do fixador... também afeta... tempo de... de fixação... por exemplo... se você... deixar fixador quente... tipo... entre... 37... a... 45... graus... é... vai fixar mais rápido... então... é... fica a dica... quanto... mais quente... fixador... é... menos tempo que você precisa... para... terminar a fixação... e... como eu disse... né... é... cada filme que você revela... tem que fazer teste... é... por exemplo... tempo de... revelação... fixação... cada etapa... é... é... diferente... para... um filme... a outra... por exemplo... esse filme... de PF2... de print de filme... é... demorou um minuto... para revelar... e... outro um minuto... para fixar... quer dizer... esse fixador... vai demorar muito mais... mas... por exemplo... é... filme de Super 8... reversível... é... com fixador comum... de 19... que eu... de vez em quando... uso... é... demora... cinco minutos... então... é... muito importante... fazer... teste... com... né... um... tirinho... com um pedacinho... pequeno... de filme... antes de filmar... o filme inteiro... porque... tem risco... de perder... o filme inteiro... se você... revelar... sem fazer... teste... então... aqui... a água... já está... já está... fervendo... então... vou começar... a colocar... é... o sal... aqui... 700 gramas... de sal... eu vou colocar... mais ou menos... metade... um pouco ou menos... de metade... hoje... eu vou botar bastante... que... eu vou botar mais... do que menos... ó... agora foi... mais ou menos... metade... um pouco mais de metade... que eu ainda tenho... então... vou colocar... é... vou... misturar... para ver se... desolve tudo... eu acho que... agora foi... metade... ó... ó... e... 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 chega... a hora... que... não vai... agilir... mais sal... tá vendo aqui... no meio... tem sal... ainda... Aí chega no ponto que não dilui mais sal, e aí mais ou menos nesse ponto que você vai parar de colocar o sal, aí tá vendo o que cristal que tá formando? Vamos colocar um pouco mais. Aí agora não dilui mais. Eu tô mexendo, mexendo, mas resta sal aqui no meio ainda. Aí isso já deu ponto e tô vendo o cristal fluindo, flutuando aqui na panela também. Então acho que já deu ponto, eu vou parar aqui. Aí agora eu tirei do fogo e esperar esfriar um pouco. E se quiser usar quente, esperar um pouco né, pra chegar mais ou menos 45 graus. E aí você pode usar, porque se for muito quente, o filme vai recolher né. O filme afinal é base de poliéster e tal, então não pode colocar fixador muito quente. Aí geralmente eu guardo fixador, revelador, nessas garrafas, nessas garrafas de leite né. Aí é muito prático guardar, porque aqui já tem um litro, aí mais ou menos a quantidade que a gente precisa pra revelar o filme. Bom, agora esfriou bastante já, dá pra ver aqui que tem um cristal né, não sei se dá pra ver. É, dá pra ver né, que formou um cristal aqui, então agora não dá mais pra giruir sal. Então aqui já chegou o ponto, e não tem problema se ficou esse cristal dentro né. Você pode colocar, guardar na garrafa, pra poder usar como fixador. Então aqui pronto, nosso fixador com sal. E quando você precisar, você pode esquentar de novo pra usar. E como conteúdo é só sal e água, não tem problema manusear dentro da cozinha. E esse sal que sobrou, você pode guardar pra usar, pra cozinhar. Ah, e outras coisas que a gente usa na cozinha, é pote de sorvete. Então, por exemplo, tem esse aqui né, com tampa. E aí a gente usa pra revelar filme. É, se tiver, esses garrafas vazias, é, geralmente é guardado como garrafa pra guardar revelador, fixador, outras coisas. E tem, outras coisas também, esses, vidros pequenos. É ótimo pra testar filme, por exemplo, você não precisa fazer um litro de revelador né, ou fixador. Você pode fazer na quantidade menor, por exemplo, aqui tem 300 gramas, 300 ml né. E aí você consegue fazer um teste de filme, tipo, com um pedacinho de filme. Pra ver se dá certo. Então, recomendo pra vocês guardarem esses vidros, pra poderem usar dentro do banheiro. Um outro assunto também, é sobre como descartar fixador, revelador. Revelador, revelador ecológico, fixador ecológico que a gente prepara nessa oficina né. Não é tão impactante o meio econômico, meio ambiente, quanto revelador industrial. Mas, é, esse branqueador, por exemplo, que eu fiz com, é, permanganato de potássio, com bisfilfato de sódio. É, esse é branqueador. E olha essa cor horrorosa, meio roxo né. E, pra descartar isso, é, respeitando o meio ambiente. Você não pode simplesmente, é, colocar, jogar no, na pia, na cozinha. É, uma das maneiras, é, responsáveis, pra descartar essa. É, abrir a tampa, e deixar, assim, por alguns meses. Por exemplo, uma, um branqueador, que eu fiz, é, alguns meses atrás. Eu deixei assim, com tampa aberta, por quatro meses. Aí, o, o branqueador, simplesmente evaporou. E aí, você nem precisa jogar no solo ou na pia. E aí, não contamina nada, só evapora dentro do ar. E, claro que isso não é possível no laboratório comercial né. Tipo, você tem que revelar muito, diariamente. E tem que preparar o revelador, o reflexador, e trocar e usar na quantidade maior. Mas, como, a gente tá falando de laboratório dentro de casa. E, praticamente, só você que usa o laboratório. Você revela, sei lá, cada mês, ou cada dois meses. Aí, isso é possível. Porque, a gente não produz tanta quantidade de lixo químico. Então, essa maneira, é, descobri com Andrés, do Crioso Lab do México. E aí, eu achei incrível. Porque, simplesmente, você deixa, né, no ar. E, eles somem ao longo dos meses. Claro que é um processo demorável, mas, é, isso funciona também. Então, agora, vou mostrar pra vocês, é, banheiro né, banheiro laboratório. Banheiro, lá banheiro, onde eu revelo filmes. Bom, tá livre. Aqui, tem material de revelação, tem anotações, né, de revelação. E, banheiro, normal. Aqui, tem algumas coisas. E, aqui, tem uma estante que eu fiz, com madeiras sobradas. Ainda falta uma, uma prateleira aqui. Mas, dá pra guardar algumas coisas. Aqui, tem, né, químico, ingredientes pra fazer revelador. Aqui, tem outros químicos. Tem material de revelação. E, pra usar como laboratório, é, tem que vedar, né, a janela. A entrada de luz. Por exemplo, aqui, na, na porta. Eu coloquei, é, velcro. É, pra tampar a luz. Né, moldurei a porta toda. E, aí, eu uso o lockout. Pra tampar a luz. Né, assim, você consegue, é, tampar a luz, né. A luz que entra, ó. Aqui, tá vendo? Essa luz que entra, é, entre a porta e a moldura. Aqui, também, tem uma, uma outra janela. Aí, eu coloquei, velcro aqui, né. Tem duas vinhas, pra maior proteção. E, aí, eu coloco, é, blackout também aqui, eu fiz costura aqui, né. Bem vagabunda. E, aí, coloquei velcro. Aqui, eu usei, é, fita dupla face, né. Pra colocar na parede. Eu, usei, super bond, é, cola de silicone, essas coisas. Mas, cola, não acostuma ser legal. Porque, dentro do banheiro tem muita umidade. Então, cola, não rolou mesmo. E, aí, a melhor resolução, seria, a fita dupla face. E, aí, fica, bem, é, colado na parede. E, aí, na, na, na cortina, né. Na, blackout, eu costurei outra, outro lado velcro, pra, é, colar na parede. E, aí, quando você não usa, tipo, dia a dia. Você deixa assim, ou até, é, tirar e pendurar aqui embaixo. Pra poder circular o ar, né. Porque, não é legal deixar o banheiro muito úmido. Por causa do material, tudo. Então, isso é uma solução pra, é, transformar banheiro como um laboratório de, de revelação. Então, aqui, estamos dentro do banheiro. Eu vou mostrar, é, alguns materiais de caso que podemos aproveitar. É, por exemplo, aqui tem potes de sorvete, né. Aqui tem vários potes de sorvete, é, dependendo de quantidade de filme que eu revelo. E, outra coisa útil também, e essa, é, potinho de tempero, né, de shoyu, que vem com comida, assim. Esse é útil pra medir, é, ingrediente, pra revelador, fixador, essas coisas. E tem outros potes pequenos também, pra fazer teste. Esse aqui também, vidro menor, pra fazer testes. E, pra medir temperatura, é, termômetro, né. E, pra misturar, eu tenho esse bastão de vidro. Que você pode comprar na loja de perfume. E, aqui, tem, aqui também, é, pra medidor, de, de água. Tem até 50ml, mas pode comprar até 100ml, 500ml, pra medir a maior quantidade. Ah, e, outra coisa, também, que, a gente, como a gente trabalha com, é, filmes de impressão, print filmes, a gente pode usar luz vermelha. É, essa aqui, que eu comprei numa loja, de lâmpada. Então, a gente pode usar essa luz vermelha, por quê? Porque, filme de 16mm, que a gente vai usar hoje, é filme ortocromático. É, que é, não é sensível à luz vermelha. Então, por isso, a gente pode usar essa luz vermelha, durante a revelação. E, ao contrário do filme ortocromático, existe filme panocromático, que é sensível, a, a, todas as ondas de luz visível. Então, é filme panocromático, você não pode revelar, é, na luz vermelha, mas tem que revelar num escuridão total. E, isso, se aplica, na hora de filmar, também. Porque, por exemplo, com um filme ortocromático, preto branco, de 16mm, quando você filma um objeto vermelha, um objeto, né, de cor vermelha, é, aparece como um preto, porque não passa luz. Então, por exemplo, minha camisa aqui, vermelha, é, um filme ortocromático, é, vai resultar em imagem preta, porque não reflete luz. O que mais que eu posso mostrar pra vocês, é, material de casa, que a gente pode aproveitar, é, um, por exemplo, pra guardar revelador, revelador, isso não é revelador ecológico, né, vai ser de 19, mas eu uso garrafa de cerveja e, é, embrulha com fita isolante, que é preta, né, aí não passa luz, e dá pra guardar revelador dentro. E, outra coisa aqui também, é, medir quantidades de ingredientes, pode usar potes de manteiga, essas coisas, né, que é útil. E, só pra mostrar pra vocês, já que tem, é, lomo tanque, né, aí você usa pra carregar filme dentro, aí aqui, você consegue carregar, é, 10 metros de filme de Super 8 e 16 milímetros. E aí tem variações, por exemplo, tem lomo tanque maior, que você consegue carregar, é, 15 metros, que é, padrão de Super 8, né, 15 metros, de cartucho, e tem até, acho que 30 metros, lomo tanque maior, que é 30 metros, que é um padrão de 16 milímetros, que vem numa, numa caixinha. é, mas, é, geralmente, esses lomo tanques, você pode comprar no Ebay, é, vem da, da, da Ucrânia, da Rússia, mas agora com essa guerra, né, é mais, é mais difícil importar coisas de lá, e também, é, não é uma coisa barata, tipo, mais ou menos, 250 dólares, então, é, nessa oficina a gente fala mais sobre, é, revelação caseira, a gente aproveita, é, material que temos, e como a gente usa firme ortocromático, que é, não é sensível à luz vermelha, a gente pode usar, é, poto de solete, sem tampo, né. Então, agora eu vou começar a fazer, é, revelador, é, aqui temos, 300 ml de água, e, casca de tangerina, é, triturado, eu vou pesar 10 gramas aqui, com a balança, e cinza de carvão, é, a gente vai pesar 100 gramas aqui, também, e, ah, ainda falta folha de boldo, então, eu vou lá aqui perto, pra pegar. Vamos lá, então, eu estou aqui perto de casa, é, tem uma pracinha, a gente tem várias plantas, né, ó, tem mamão crescendo, tem, várias coisas aqui, e, uma das coisas, que tem aqui, é, pediboldo, aí, vou pegar daqui, ó, que lindo. Tirar algumas folhas, pra não, né, totalmente, é, destruir ecossistema, é, isso vocês tem que, é, ficar consciente, né, não, não, tira muito, essa aqui já dá pra fazer o, chazinho. Bom, vou pegar um pouco mais. Pronto. Então, eu fui pegar essas folhas de boldo, na rua, aqui perto de casa, e aí a gente vai, cozinhar essas folhas, nessa água aqui. Então, é, casca de tangerina, eu vou pesar 10 gramas. E, tenta colocar, parte mais, é, com grão menor, porque quando eu tô retirado, é, ainda, tem essa parte bem grossa, né. Então, você tem que colocar a parte mais, é, menor. Acho que seria ainda usar, é, peneira, né. Bom, agora eu consegui 10 gramas, é, porque, casca de tangerina, né, não é, tangerina em si, porque, casca de tangerina tem mais vitamina C do que, tangerina, a, o fruto, né, dentro. Então, por isso a gente usa casca de tangerina. Então, aqui tem 100 gramas de cinza de carvão. Aqui eu vou fazer chá de boldo, né, que tem 300ml de água. Vou colocar aqui. E, pegar o fogo. E aqui tem boldo. Vou colocar quanto? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez folhas. Tá? Aí a gente vai mexendo aqui. Aí deixa pra ferver um pouco. Pra extrair, é, fenol, né. Agora tá começando a ferver um pouco. Aí pode apagar fogo e esperar, assim, pra esfriar também. Porque, se colocar água muito quente nesse vidro, é, tem risco de quebrar. Então, melhor esperar pra esfriar um pouco. Bom, então, é, agora tá pronto essa, essa água, né, água com boldo. A água de 300ml, com dez folhas de boldo. Dá pra ver a cor, né, de boldo. E aqui tem 100 gramas de cinza de madeira, cinza de carvão. E aqui tem 10 gramas de casca de tangerina. Então, agora, próximo passo, seria, esse 100 gramas de, é, cinza, dentro dessa água. Bom, acho que sobrou um pouco, é, então entrou mais ou menos, assim, 80 gramas de cinza. Aí agora a gente deixa em repouso por duas horas. Todo esse processo é demorado, né, porque não são, é, produtos industriais. A gente está usando, é, produtos que a gente acha em casa, na cozinha. E esse é só um processo, é, alternativo. Por exemplo, é, revelador industrial comum, né, Kodak 10, 19. Ah, você prepara em, sei lá, máximo, é, uma hora, todo, né. Tipo, misturar ingredientes, tal, entre 30 minutos e uma hora. Mas esse aqui, essa, essa etapa de esperar, já demora muito mais tempo. E cada processo também, revelar, fixar, é, porque isso tudo é, é possível porque eu não trabalho para outra pessoa. Tipo, eu faço meu próprio trabalho, eu revelo meu próprio filme e eu não preciso preocupar com produtividade, que é fundamental de capitalismo, né. É, é, mais lucro com menos tempo. Esse processo é realmente oposto do, dessa, desse conceito de mais lucro com menos tempo. Pô, também, quando o revelador estiver pronto, você não pode, você não pode guardar por mais que, sei lá, uma semana. Depois de três dias, quatro dias, esse revelador já vai estragar. Então, não tem como guardar esses reveladores. Tem maneira para guardar, por exemplo, você separa cada elemento. Por exemplo, fazer essa, esse líquido com cinza de madeira, separado de, é, de água com casca de tangerina. Aí, na hora de revelar, você mistura os dois. Mas, como a gente tá fazendo revelador, a gente vai misturar tudo. Mas, isso é outra maneira de conservar mais tempo o revelador ecológico. Mas, tudo isso é possível porque a gente não tem compromisso, né, com outras pessoas, ou clientes. Você não consegue fazer isso se tiver laboratório comercial, onde você revela, sei lá, vinte rosos por dia. Cara, é, só para fazer revelador demora quatro horas, né, então... É, não é um processo, digamos, produtivo, né, entre aspas. É, mas é um revelador, literalmente revelador, né, porque... É, a gente consegue revelar com esses produtos simples. É incrível perceber nisso, porque existem esses elementos na natureza. Por exemplo, aqui, carvão de madeira. E aqui é tangerina, que você consegue achar perto da sua casa. É, mesmo dentro da cidade. Pô, esse aqui, você consegue achar com o cara que faz churrasco na rua. E esse tangerina, você consegue comprar no mercado, ou até mesmo se você for no mato, né, ou uma fazenda, ou um sítio de alguém, você consegue achar essas coisas na natureza. Então, esses exercícios é uma prática de, né, de reconectar com o que a gente tem no nosso ambiente e entender melhor. Então, agora eu vou começar a fazer o segundo revelador, que se chama Café No. É, pelo nome, né, dá pra entender que utiliza café. É, aqui são ingredientes, tem água de 200ml de água. Aqui, carvão de soja, a gente vai usar 10.8g. Vitamina C, a gente vai usar 3.2g. E sal, a gente vai usar 2g. E café precisa ser 8g. E café instantâneo é melhor pra fazer Café No, porque tem muito mais ácido e quanto mais barato o resultado seria melhor. Então, eu vou pesar cada um dos ingredientes e a gente vai misturar essa água nessa ordem. É muito importante, é, seguir essa ordem, para criar um revelador que funciona. Carbonato de soja, 10.8g. E esses ingredientes todos têm toxicidade muito mais baixa do que revelador industrial. Então, eu não estou usando luva nem máscara, mas tem gente que é alérgica com esses ingredientes. Então, se você tiver alergia com certas coisas, é recomendável usar máscara e luva, né. Mas, como a toxicidade é muito mais baixa, geralmente não precisa colocar luva nem a máscara. E, por isso, é recomendado para crianças, adolescentes, né. E, com a ajuda de adultos, as crianças podem revelar filme também. E, para fazer tudo isso, a gente precisa de uma balança, né. E, não é muito, muito caro, comprar uma balança. E, você vai utilizar muito, porque precisa medir, tem que saber a quantidade exata do cada ingrediente. Então, você vai utilizar muito a balança. E, se tiver alguma pergunta, pode colocar no chat aqui, que eu vou responder. Ah, e outra coisa também, depois de preparar esse revelador, é recomendado usar dentro de 30 minutos e uma hora. Porque, quanto mais fresco o revelador, é melhor sair o resultado. Então, você não preparar hoje e usar amanhã. Por exemplo, se você preparar hoje e agora, daqui a, sei lá, uma hora, até uma hora e meia, um pouco mais tarde, acho que é tranquilo. Mas, o recomendado é usar logo, né, para não perder o efeito do revelador. Então, agora tem todos os ingredientes medidos. Então, eu vou começar a misturar aqui. Então, primeiro, é, carbonato de sódio. É, 10.8 gramas. Ah, esse bastão de vidro também, é importante comprar ou... É, se não tiver, tiver bastão, pode usar qualquer coisa que você achar em casa, mas... É... É... Isso é muito mais fácil, porque... Para lavar é mais fácil. E agora, dá para ver que... A água mudou a cor. E se você esquentar a água, é... Gelir mais rápido, mas... Também não é... Não é necessário. Demora um pouco mais de tempo, né, assim... Com a água de... Temperatura... De ambiente. Mas... Não é necessário. Também a gente não tem pressa, né. Quanto mais simples, acho melhor. Mais... Que... Essa quantidade de 200 ml, eu tô fazendo porque... Eu preciso fazer um teste. É... Pra ver se... De certo. Então... É... Se der certo, eu vou fazer com a quantidade maior, por exemplo. Um litro. Aí você multiplica cada ingrediente por 5, porque agora eu estou fazendo 200 ml, aí para fazer 1 litro tem que multiplicar por 5. Aí aqui já está mais ou menos tudo diluído. Aí se você colocar em frente da luz, dá para ver melhor. Bom, aqui já girei tudo e agora eu vou colocar a vitamina C, aí você vai ver que vai mudar a cor. E agora ficou um pouco mais amarelado e vitamina C dilui muito rápido, então não precisa esperar tanto. Aí agora eu vou colocar sal, 2 gramas de sal, isso é opcional, se você não quiser botar tudo bem, mas eu geralmente coloco, porque destaca mais o gosto e a imagem fica mais temperada também. É para ressaltar, né, a imagem. Aí tem que misturar bem para diluir tudo. E aí no final colocamos café, 8 gramas de café. Agora você vai ver que o rezador vai mudar a cor drasticamente. Aí tem cheiro engraçado, né, meio mistura de café com vinagre, sei lá. É, agora não dá para ver muito aqui porque está bem escuro, mas acho que já está pronto. Bom, acabamos de fazer o revelador café não e vamos fazer um teste. Então, agora passou duas horas aqui e esse revelador com cinza de carvão eu vou filtrar. E aí é, como eu botei muito, muito cinza, acho que eu vou complementar um pouco com água porque vai render bem menos. E aí agora vou transferir para esse vidro que aqui eu sei que tem 300ml mais ou menos. Então eu vou transferir para ver a quantidade. E ainda falta um pouco. Então eu vou completar com água, com mais água aqui. E agora a gente vai colocar casca de tangerina. Bom, aqui tem casca de tangerina. Então eu vou colocar aqui no revelador. Mistura bem e deixa um pouco para diluir melhor. Bom, agora eu vou filtrar esse revelador de cinza para tirar o excesso de casca de tangerina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então mais uma vez eu transfiro aqui para ver se tem 300ml. Então falta um pouco ainda então eu vou completar. Pronto, agora temos revelador de cinza de madeira, cinza de carvão, com casca de tangerina, com chá de bolto. E aqui temos café no, que é a mistura de carbonato de sódio, vitamina C e café instantâneo. Agora a gente vai testar a revelação com esses dois reveladores. Aqui tem um filme que eu filmei ontem à noite com a Bolex. A Bolex é uma câmera de 16mm, tem de 8mm também, mas essa câmera que eu usei tem 16mm. E para saber o tempo de revelação vou fazer um teste. Eu vou cortar um pedacinho desse filme. A etapa seguinte eu vou fazer, vou ter que fazer no escuro. Quer dizer, esse filme é ortocromático, então eu posso fazer com a luz vermelha. Então vou apagar a luz toda e vou deixar só a luz vermelha. Aí antes de começar tem que tampar a porta né, para não entrar luz de fora. E apagar essas luzes aqui, para só deixar a luz vermelha. Então, aqui só tem a luz vermelha acesa. E aí eu vou fazer tudo isso no escuro, só com luz vermelha. Ah, esqueci de falar. Essa luz vermelha é mais ou menos um metro e vinte centímetros longe do filme. Para não afetar a emoção né, para não queimar o filme. E um metro e vinte centímetros é recomendação da Kodak. E aí eu vou cortar só um pedacinho de filme para fazer um teste de tempo de revelação. Vou fechar aqui. E aí agora eu vou ligar a luz de novo. Bom, aqui eu vou fazer o teste. para entender o tempo de revelação. Aí eu vou colocar uma gotinha de revelador aqui em cima. E eu vou cronometrar quanto tempo demora para o filme reagir. Você vai ver. O filme vai ficar preto, a parte que toca revelador. E aí eu vou cronometrar isso e dividir por quatro. Isso seria minutos que demora para revelar. Vamos lá. Aí primeiro eu vou testar esse revelador de cinza né. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai ter que mexer porque se você deixar não vai ver o É o ponto que está reagindo né Agora está claro ainda Porque esse revelador já está bem escuro né Aí tem que ficar mexendo para ver essa parte do filme Para ver se a cor do filme está mudando Então passou 5 minutos e aí não mudou muito ainda Então acho que esse revelador está bem fraco Aí vamos ver outro revelador de café Ó aqui dá para ver Mudou um pouco mas virou quase branco né Aí eu vou apagar a luz de novo aqui Aí dessa vez eu vou testar com o café não Aí a gente vai fazer mesmo procedimento É sempre no lado de emoção Esse aqui é o lado de emoção Porque como eu sei É porque tem curva assim O filme O filme está enrolado assim né Aí então faz curva assim É difícil de mostrar Assim Aí o filme está Tá curvado assim Por dentro Então por dentro é a emoção Então é esse lado aqui Aí também se você estiver na dúvida É Você molha seu dedo Aí toca no No filme E o lado que cola mais É o lado de emoção Então Esse aqui é esse lado Vamos lá Vamos lá Aqui já está reagindo Tá ficando escuro E quando fica bem escuro assim Que não vai ficar mais escuro Aí você para o cronômetro Tá ficando escuro aqui Dá pra ver né Acho que agora está bom já Para aqui Bom Um minuto e trinta segundos Então seria Vou parar aqui Ó Dá pra ver aqui Que está bem escuro aqui É bem diferente Do caso de Outro revelador Que ficou Branco né Então esse revelador Teria que ajustar Esse é outro né De cinza Mas esse de café O café não está bem legal Virou bem escuro Assim Então Tempo de Teste de revelação Foi um minuto e trinta segundos E aí você coloca em segundo Seria noventa segundos né Aí noventa dividido por quatro Seria noventa dividido por quatro De revelação Dentro do revelador Desse revelador Do café não né Então Isso seria o ponto de partida Aí você pode diminuir um pouco É Aumentar um pouco Para ver Para ver A reação Mas nesse caso Noventa segundos Dividido por quatro Seria quanto É Mais ou menos Vinte Vinte e dois Então seja Vinte e dois minutos De revelação Vamos ver né Se funciona Então Como faço Teste de tempo De revelação Dentro do revelador Que agora a gente sabe né Que mais ou menos O ponto de partida Seria vinte e dois minutos Mas Como eu sei Que geralmente Para revelar esse filme Com Dez nove Demora um minuto só Então olha a diferença né De um minuto para Vinte e dois Seria muito diferente Então O que eu posso fazer É Fazer Várias camadas De De minutos diferentes E aí ver Como que fica Cada tempo De revelação Aí eu posso cortar Um pedaço Assim De filme Aí eu Prendo assim O filme Imagina Essa daqui Que é Um pedaço maior Aí eu Prendo aqui Aí eu Deixo aqui Mergulhando Dentro do filme Aí por exemplo Se eu quiser Fazer Cinco minutos Aí eu Mergulho Primeiro Primeiro pedaço Por cinco minutos Aí depois Eu Avanço Mais Aí fazer Outros cinco minutos Então Primeira parte Vai Ficar dentro Do revelador Por dez minutos Aí a segunda parte Vai ficar Cinco minutos Dentro do revelador E aí você E aí você tira E aí a gente Sabe que A primeira parte No fundo Seria dez minutos E a outra parte Seria cinco minutos E aí é assim que vai Tipo Cada cinco minutos Você pode Fazer Por exemplo Vai ser Cinco Dez Quinze Vinte Vinte Aí eu posso Fazer até Vinte e cinco Pra ver se Realmente É Vinte e cinco Vinte e dois minutos De revelação Aí tudo isso Eu vou fazer No escuro Aí você vai ver Na luz vermelha Bom Aí eu vou Colometrar Com o meu celular Mas Tenta Ficar longe Do filme Minimo Um metro Pra Não queimar filme Com a luz Do celular Mas como o filme É muito Insensível À luz É tranquilo Usar o celular Longe Do filme Primeiro eu vou Cortar pedaço É pedaço Mais ou menos Dez Quinte centímetros Pra poder fazer Várias Camadas Vários mergulhos Aí eu vou Prender aqui Por exemplo Como a gente Vai fazer Cinco Dez Quinze Vinte 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 Cinco Tem cinco Partes Então eu vou Pensar aqui Primeira parte Pode ser aqui Mais ou menos Assim Pra entender Quanto filme Que toca Porque a linha A linha do revelador Tá aqui Então tem que Entrar Um pouquinho Só pra Tocar No revelador E aí Quando você Acabar Vinte e cinco Minutos Filme todo Entra Mergulha Mas aí Você tem que Nesse caso Seria Cinco Dez Quinze Vinte Vinte e cinco Então tem que Dividir em cinco Partes Então por exemplo Aqui primeiro Depois Dez Quinze Vinte Vinte e vinte e cinco Quer dizer Essa parte Que mergulha Vai ser Vinte e cinco Então a primeira Parte que entra Seria vinte e cinco E aí eu vou Fazer uma corte Aqui Pra Saber Que qual Qual a parte Que fica Pra cima Pra depois Entender Qual a parte Que ficou Menos Tempo No No revelador Nesse caso Seria Cinco Minutos Aqui Na primeira Parte de cima Então eu vou Começar Aqui Com Cinco Minutos Afastar Um pouco Pra Não queimar O filme Começar É importante Colocar O celular No motor De avião Pra Não acender A luz Já está Começando Aparecer Imagem Então Acho Que nem Precisa De Vinte Minutos Então Eu vou Fazer Assim Primeiro Aqui Cinco Minutos Depois Quer dizer Posso Fazer Máximo Dez Aí Sete Cinco Pra Ver Se Cada Mergulho Faz Contraste Revelação Bom Aqui Dei Cinco Minutos Então Eu vou Descer Um pouco Essa parte Que vai Entrar Que Acabou De Entrar Vai Contar A partir Agora Então Quando Dez Sete Minutos Total Essa parte Que acabou De Entrar Vai Fazer Dois Minutos De Revelação E Essa Primeira Parte Que Entrou Aqui No Fundo Já Tem Cinco Minutos Então Essa Primeira Parte Vai Acumulando Tempo Então Se Essa Parte Que Acabou De Entrar Fizer Dois Minutos Essa Parte De Baixo Vai Fazer Sete Bom Agora Deu Um Minuto Aqui Eu Vou Ver Se Tá Aparecendo Aqui Ainda Não Tá Bem Claro Ainda Então Um Minuto Não Revela Nada Mas Aqui Da Primeira Parte Tá Ficando Bem Legal Bem Contrastado Agora Deu Deu Sete Minutos Agora Deu Oito Então Isso Quer dizer Primeira Parte Aqui Deu Oito Minutos Aqui Deu Três É Três Não Apareceu Nada Ainda Então Acho que Cinco Seria Mínimo Tá Agora Deu Dez Minutos E Vou Ver Como Ficou A Imagem Agora Vou Fazer Terceira Parte Bom Agora Deu Vinte Minutos Então Eu Vou Tirar O Filme E Lavar Bom É Agora Não Vou Fixar Porque Esse Era Teste E Não Deu Muito Certo Aqui Mas Agora Eu Sei Que A Parte De Cinco Minutos Já Tem Imagem Aí Próximo Próximo Teste A Gente Pode Fazer Cinco Sete E Dez Porque Dez Eu Acho Que Já É Muito Tempo De Revelação Então Talvez Pode Diminuir Um Pouco Cinco Sete Nove Aí A Gente Vai Ver Também Quando Você Coloca No Fixador Você Vai Ver Que Vai Mudar Muito Vai Ficar Mais Transparente Então Vamos Fazer Segundo Teste Com Cinco Nove Dez Minutos Dessa Vez Eu Não Vou Colocar Em Frente Da Luz Vermelha Vai Queimar Mesmo Isso É Bom Saber Também Porque Realmente Não Pode Ficar Muito Perto A Luz Vermelha Senão Vai Queimar O Filho Bom Agora Deu Nove Minutos Então Vou Parar Tirar Daqui E Lavar Como Eu Não Uso Interruptor É Eu Lavo Bem Com Água Corrida Né Porque Esse Revelador É Fica Aqui No Filme Ele Pode Contaminar O Fixador Agora Vou Colocar No Fixador E Quando Você Coloca No Fixador Pode Guardar Num Um Potinho Escuro Ou Lugar Escuro Pra É Não Receber Muita Luz Porque Fixação Demora Muito Tempo Então Nesse Processo Melhor Não Pegar Muita Luz Depois Pode Cobrir Com Toalha Escuro Pra Não Resver Muita Luz Agora Só Pela Curiosidade Eu Vou Testar Esse Esse Revelador Também Revelador Cinza Que Teste De Tirinha No Tempo De Revelação Não De Muito Certo Mas Vamos Ver Se Funciona Outro Pedacinho Só Pra Ver Pra Acelerar O Tempo De Fixar Você Pode Colocar Banho Maria Assim Com Água Morna Água Quente Pra Manter A Temperatura Alta Mas Também Tudo Bem Se Deixar A Noite Inteira Fixar E Não É Necessário Não É Absoluto Necessidade Pra Esquentar Pra Sei lá O Tempo De Fixação Então Gente Bom Dia Eu Deixei Ontem O Fixador Aí Vamos ver Como Ficou Ó Aqui Dentro Do tanque Pra Não Receber Luz Eu Deixei O Filme Que Eu Elei Ontem Vamos ver Como Ficou Ó Aqui Depois De Quase Doze Doze Horas Deixei Mais ou Menos Dez Da Noite E Agora Quase Dez Onze Horas Da Manhã Então Ó Dá Pra Ver É Se Focar Aqui Ó Cristal Sal Né E Algumas imagens Aqui Ó Dá Pra Ver Imagem Revelada Aqui Tá Vendo Se Deu Certo Ó Ó Saiu Então O filme Ficou Mais Transparente Né Aqui É Segundo Teste Que Eu Fiz Então Aqui Deve Ter Nove Seis Ponto Meio E Cinco Minutos Então Aqui É Parte Mais Escuro É Parte Que Teve Mais Tempo Né De Revelação E Aqui Deve Ser Seis Ponto Meio É Isso Então Funcionou Assim Dá Pra Ver Melhor Né Agora Eu Vou Lavar Pra Tirar O Sal Lava Bem Aí Eu Vou Colocar Aqui Pra Secar Assim Deixa Pra Secar Um Pouco Né Ó Tem Imagem Aqui Outra Coisa Também Se Você Quiser Formação De Sal Na Pelica Na Imagem Você Não Precisa Lavar Tanto Assim Nem Lavar Aí Sal Vai Se Formando Em cima Da Imagem Vai Ter Efeito Interessante Também Mas Hoje Como Eu Vou Se Caio Passando Projetor Já Lavei Tá Então Infelizmente Aquele Revelador De cinza De madeira Não Deu Certo Eu Deixei O Filme Dentro Do Revelador Noite Inteira Mas Não Readiu Nada Então Às Vezes Acontece Né Essas Coisas Acontecem Aí Pra Você Aprender Tem Que Testar Testar Então Café Não Funcionou Mas Eu Queria Experimentar Um Outro Liberador Com Outro Tipo De Plantas Então Eu Vou Testar De Novo Com Bouldo E Vitamina C Ácido Ascóbico E Clárbano De Sódio Aí Primeiro Vou Fazer Chá Com 300 300ml De Água Com Bouldo Bom Então Aqui Tem Chá De Bouldo De 300ml Agora Vou Misturar Carbonato Sódio E Vitamina C C T T T T T T T T Como a água também é quente, né? Isso ajuda para gelar mais rápido. Agora vou colocar vitamina C. Agora vou colocar uma pitada de sal. Duas. E pronto! Agora temos nosso revelador de boldo. Outra coisa importante também é a temperatura de revelador. Fixador também, né? Mas aqui eu acabei de misturar o revelador e ainda está meio quente. Por exemplo, aqui tem quase 30 graus. Aqui é muito quente para revelador. Geralmente eu não esquento o químico, que demora mais ainda para preparar o químico. Então eu faço no ambiente. Temperatura de ambiente. Mais ou menos 20 graus. Então eu já sei qual a temperatura que eu vou usar. Aí eu vou esperar um pouco para esfriar. E aqui é a mesma coisa. Como eu vou fazer o teste. Eu vou cortar pedaço de filme. E aí eu vou colocar no prendedor. Aqui. E aí vai colocando e mergulhando com cada tempo. Como o café não deu 5 minutos. Entre 5 a 9. Eu vou fazer o mesmo tempo que o café não. Eu acredito que vai ser um pouco mais tempo do que o café não. Porque o café é mais forte, né? Como revelador. Então eu acredito que boldo seria um pouco menos forte. Que precisa de mais tempo para revelar. Bom, agora baixou até 20 graus. Então eu vou fazer o teste. Então, aqui. Eu vou tirar um pedaço de filme. Eu vou fazer 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Porque o café não deu entre 5 a 9, né? Acredito que vai ser um pouco mais de tempo. Com esse revelador. Aqui deu 1 minuto só. Mas já está reagindo. Então isso é um bom sinal. Porque o revelador está funcionando. Agora deu 5 minutos. Eu vou baixar mais. Um pouquinho mais. E aí 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 aí eu vou mergulhar tudo metade tá, agora deu 15 minutos, eu vou colocar tudo deu, 20 minutos tá, agora lavei bem e aí colocamos no fixador e deixamos 5 horas, 7 horas pra ver se fixou esse revelador com bold deu certo aqui tem o resultado eu fixei ontem à noite e aí não sei se dá pra ver, depois eu tiro foto e coloco a foto aqui no tela, mas eu fiz teste de 3 de mergulhos né, de tempos diferentes aqui 5 minutos aqui 10 aqui 15 e aqui 20 só que aqui eu já tinha colocado no outro revelador então deu tudo escuro, né então é, dá pra ver 15 10 5 e 15 e 15 eu acho que ficou muito escuro demais então e aqui no 10 minutos é eu gostei assim, não é tão escuro mas também não é tão claro do que não tão claro quanto essa esse mergulho de 5 minutos e 5 minutos ficou muito claro então acho que eu vou entre 10 e 15 então seria 12 minutos né, mais ou menos e quando você passar no projetor também você vai ver melhor porque vai passar luz né então eu acho que é, também pode ser entre 5 e 10 por exemplo 8 minutos vai ficar legal também talvez seja melhor é, tudo depende de intensidade que cada um quer por exemplo se você quiser é, imagem bem clara assim com contraste baixo eu faria tipo 5 minutos mas se você quiser imagem bem tensa assim aí você pode fazer 10 minutos mas talvez eu vou entre esses dois entre 5 e 10 então eu posso fazer revelação de 8 minutos aí agora agora como eu sei que essa esse revelador de boldo né funcionou depois fazem em grande quantidade aqui tem água de 1 litro e aí eu vou fazer o mesmo esquema fazer chá com boldo né dessa vez multiplica a quantidade de cada ingrediente por 5 vezes né porque era 200 ml que eu usei ou 300 ml de água então teria que multiplicar cada ingrediente pra chegar na certa quantidade por 1 litro então eu vou fazer chá de boldo aí depois vou misturar esses dois ingredientes carbonato soja e vitamina C carbonato soja vai 54 gramas vitamina C 16 gramas ao final sal seria 10 gramas na verdade sal substitui em outro ingrediente que eu esqueci o nome mas eu coloco aqui o nome certo e também é esse revelador eu estou fazendo com boldo mas você pode substituir com por outras outras plantas outras coisas por exemplo você pode fazer com chá de chá preto pode usar vinho pode usar xixi pode usar açaí praticamente pode usar qualquer coisa porque tem revelador revelador chama revelador simples que é vitamina C com carbonato e sódio e aí você entende que só esses dois ingredientes já revela o filme mas se você adicionar adicionar um outro elemento que seja café boldo chá vinho essas coisas destacam real realçam ainda mais efeito de revelação então vai vai afetar contraste da imagem vai afetar a cor da imagem também mesmo que seja preto branco então tom de imagens então você pode experimentar o que você tiver em casa mesmo então aqui agora temos um litro de chá de boldo bem gostoso assim essa aqui se você não mistura dessas coisas pode tomar quando tiver ressaca funciona muito bem então aqui tem carbonato de sódio eu vou colocar aqui primeiro eu uso esse recipiente de biscoito porque a abertura é maior é muito mais fácil misturar coisas aqui dentro e você pode reutilizar tipo fazer revelador depois botar no pote para revelar depois lavar para guardar então é muito mais útil essa pote de biscoito se dá pra ver ainda tem pedaços grandes de carbonato de sódio então eu vou quebrando assim até giruir tudo dentro do líquido essa parte demora um pouco porque esfriei o chá de boldo já está em 20 graus então demora um pouco para giruir mas tem que ter paciência para ter certeza que vou giruir tudo bom agora foi a cor mudou um pouco também parece mais avermelhado aí em seguida eu vou colocar a vitamina C bom vitamina C já diluiu agora eu vou colocar sal aqui tem 10 gramas de sal 1 litro de chá de boldo bom pronto agora temos revelador de boldo boldo no é uma dica também que eu estou usando lâmpada vermelha né eu uso esse tipo de lâmpada essa pequenininha essa aqui não sei se dá para focar mais lâmpada bolinha 7 watts que você conseguir achar em qualquer loja de lâmpadas né pequenininha que encaixa na boca de lâmpada a recomendação é usar aquele luz seguro né de vermelho até 15 watts mas aqui é 7 watts e eu testei se não queima filme aí realmente nunca queimou é só você não pode ficar muito perto né mas não pode deixar filme muito perto da luz mas manter 1 metro e 20 é tranquilo é outro jeito de conferir se essa luz vermelha não queima filme é você acende luz aí tira foto com a câmera digital é bem perto assim da luz né aí você coloca no photoshop e analisa com vectro né de luzes assim luz RGB vermelho verde e azul e aí quando você bota só no vermelho canal vermelho e você vai ver se essa frequência de luz quando você vê só vermelho né você não vê nada além de vermelho por exemplo tem vermelho azul e verde e se você não vê essa frequência de luz azul e verde e apenas luz vermelha aí você pode usar essa lâmpada então essa é uma maneira de checar se você pode usar a lâmpada vermelha ou não então agora eu vou colocar esse revelador dentro do pote você pode sorvete né e aí como eu mostrei pra vocês de acordo com o teste eu queria entre 5 e 10 com esse boldo ou não então eu vou revelar por 8 minutos aí depois fixar com fixador de sal agora eu vou abrir essa lata que guarda filme né filmado aí dessa vez eu não vou fazer mais teste eu já sei o tempo de revelação então eu vou revelar filme todo aqui tem mais ou menos 1,50m 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 de filme a ideia é revelar e fazer um loop de filme com o projetor então eu vou colocar aqui e deixar por 8 minutos vou começar o cronômetro isso ok aí eu estou fazendo sem luva né mas tem gente que tem alergia então é recomendável usar a luva é bom misturar assim também de vez em quando é importante filme não tocar uma outra porque se o filme não receber o revelador essa parte não vai revelar então é importante o filme inteiro toca o revelador né e com esse bastão eu vou estirando de vez em quando o filme já está em contato com o revelador então não precisa aditar mexer tanto porque quando eu fiz teste eu não mexi nada aí deu certo então não precisa obcecado de mexer o tempo todo ou misturar vou deixar assim de vez em quando você mistura para ter certeza que o filme está em contato com um revelador já está começando a mudar a cor um pouco a imagem está começando a aparecer deve ter uns dois minutos deixa eu ver agora é três minutos a imagem já está começando a aparecer e como eu falei eu estou usando o cronômetro do celular mas quando você ligar o celular para ver o tempo é melhor afastar para não queimar filme ah também você vai precisar de mais um pote de sorvete é preferivelmente um pouco maior para uma lavagem do filme porque depois de revelar e depois de fixar também tem que lavar o filme botando no processo seguinte então tem que ter pelo menos dois potes de sorvete nesse caso aí quando você revelar o outro tipo de filme tipo reversível isso a gente chama de cromo filme cromo que tem imagem positiva você vai precisar de mais potes mas agora como a gente está revelando negativo eu vou precisar só dois potes já está aparecendo bem a imagem aqui dá para ver aí você consegue monitorar né tipo e parar na intensidade que você quer por exemplo agora 5 minutos 5 minutos 5 minutos e 30 segundos então a partir daqui você consegue já vai monitorando para ver a imagem a intensidade que você quer como eu falei eu queria 8 minutos mas vamos ver se eu vou parar antes agora deve ter 6 minutos a imagem está aqui vou deixar um pouco mais vai dar 8 minutos vou tirar daqui agora estou lavando com água corrida preparar processo de revelação ideal seria usar o interruptor preparar rápido assim mas como a gente está fazendo processo natural ecoprocesso não estou usando nenhum processo químico né o produto industrial bom ao invés de usar interruptor industrial pode usar vinagre também vinagre para o processo de revelação mas eu não vejo muita necessidade aqui então eu vou direito no fixador bom lá veio o filme aqui agora eu vou colocar dentro do fixador pronto aqui aqui dentro do fixador esse tampo acho que é outro tampo então aqui tem filme dentro do fixador aí vou colocar dentro desse tanque preto né para não receber luz aí eu vou deixar uma noite inteira assim para fixar e quando tiver esse tanque de revelação você pode cobrir com toalha escura ou camisa escura para não receber luz aí deixar no lugar escuro pronto agora só amanhã que vemos resultado beleza então passou a noite inteira aqui dentro do tanque aí vou tirar né do fixador olha ó saiu a imagem aí agora vou caramba é pra isso não acontecer toma cuidado gente então é deixei filme pra secar aqui aí vamos ver aqui ó não sei se dá pra ver eu vou clarear um pouco ó temos imagem essa aqui com revelador de chá de boldo né aí ficou legal então aí revelei como negativo então a gente vai ver passar no projetor como ela está assim né é negativo aí depois a gente positiva digitalmente beleza então eu vou montar no projetor é pra gente poder ver em movimento agora eu vou carregar esse filme né que eu revelei é no projetor de 36mm e como eu faço vou fazer loop aqui carregar assim e aí juntar aqui as duas pontas né pra poder fazer um filme de loop aí vou abrir braços o projetor e filme geralmente tem início e fim mas nesse caso vou fazer um loop então não importa muito aí nesse caso a perfuração vem ao seu lado e a imagem entra cabeça pra baixo aí antes de colocar eu vou cortar aqui cortar reto pra poder fazer junção com essa empalmadora cortador né pra editar cortador cortei aqui cortar outro ponto também e aí a gente carrega no projetor no filme de 16 projetor de 16mm é geralmente é carregar manualmente é diferente de super 8 né super 8 já carrega automático tal mas esse projetor você tem que é porque vai ser projetor antigo de década de 50 60 então tem que carregar manualmente carreguei no lado errado tem que ser assim então esse assim né isso ó aqui tem que ter uma uma folga né, para o filme passar aqui também é importante ter folga é para o filme não tensionar muito se ficar muito tenso pode ter risco de quebrar e aí aqui a gente faz uma adjunção eu juntei aqui dois filmes, as duas pontas e estou usando o Durex normal aqui, mas existe um tipo de fita feita para junção de filmes, de películas mas aqui no brasil não tem como comprar e aí teria que comprar fora e geralmente é um pouco caro então eu uso o Durex normal, mas o recomendado seria usar fita específica para isso né e também tem esse aparelho que já corta a fita no lugar certo assim, você não precisa cortar com tesoura e já faz a perfuração também né aqui, porque tem que furar essa perfuração para passar no projetor aí se não vai travar dentro do projetor e tal aí geralmente eu uso agulha ou tem esse pin né, pin badge que eu ganhei do festival Pan Cinema Experimental salve, salve, salve Pan Cinema aí aqui ó, é atrás tem tem um pinzinho né, uma agulha aqui aí esse tamanho é perfeito para fazer perfuração na perica aí você abre aqui pronto é só aqui né, no meio e pronto o loop e aqui então o filme vai é começar aqui né, entra aqui e aí vai assim por dentro e aí continua em loop e aí 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 Vamos lá. Vamos lá.